Olá meus amigos do YouTube vou mostrar para vocês aqui o movimento a movimentação aqui na praia da Ponta Verde aqui em Maceió olha só galera ali ó um helicóptero passando aqui ó é bastante gente aqui em Maceió viu e peço a vocês que deixe o like nesse vídeo comente quem ainda não é inscrito inscreva-se no canal o dia hoje ó vem seu desse jeito né pouco aí de nuvens mas o sol tá aparecendo essa daqui é uma das orlas de praia mais bonitas do Brasil essa aqui de Maceió muito famosa né principalmente aqui a Pajussara e a Ponta Verde que é essa que eu estou gravando aqui para vocês aqui de frente o mar vários hotéis como vocês verem aí ó é um hotel maior do que o outro o marzão fica ali do lado esse lado aqui tem poucas ondas como vocês verem estão chegando ali perto do marco dos corais que é o principal ponto turístico aqui dessa praia e também de Maceió é show de bola meus amigos gente eu tô aqui na ciclovia aqui ó mas na frente tem a praia da Pajussara movimento hoje bem tranquilo pouca gente passeando por aqui pessoal aí fazendo caminhada né e baixando aí as calorias é e e e quem não for inscrito inscreva-se no canal e deixa o like aí e aí para fortalecer esse vídeo e o YouTube mandar aí para mais pessoas e essa é a praia da Ponta Verde meus amigos e essa é a ponta verde aqui em Maceió viu olha a praia aqui desse lado ó show de bola hein Eita aqui é um lugar magnífico viu é bonito demais não vale a pena vir conhecer essa cidade viu a cidade é hoje é top demais aqui em Maceió e na orla da praia aqui tem vários restaurantes um farol ali na frente só vê um farol né lá no mar quero mandar um abraço a todos os amigos aqui de Maceió todo mundo que assiste os vídeos quem não conhece essa orla vai ficar conhecendo viu é show de bola demais o marco dos corais que é um ponto turístico bem bonito fica ali na frente e a praia aqui ó e a praia aqui ó bem sossegado bem tranquila água parada né e é show meus amigos o trânsito também aqui em Maceió é tranquilo de andar quem tiver medo daí de pegar muito trânsito o trânsito pode vir que é um trânsito tranquilo como vocês vêem ó ó de boa né show de bola galera o marco dos corais o marco dos corais ali na frente já tem bastante gente lá já tem vídeo no canal também aí do marco dos corais esse é uma praça bem bonita aqui ó praça gogó da emma desse lado show de bola hein olha só galera o carro aqui da polícia civil olha só que carrão carrão bonita hein é um volvo viu olha é um volvo viu olha cheirinho de maio marco dos corais ali ó um dos pontos turísticos mais visitados aqui em Maceió viu como vocês vêem ó bastante gente aqui na Ponta Verde muita gente de verdade viu a praquinha lá na frente ó Maceió é massa vamos descer ali para mostrar para vocês vamos descer aqui ó para esse outro lado essa é a principal avenida aqui de Maceió essa é a principal avenida aqui de Maceió isso anda bastante ainda e a movimentação ó no marco dos corais tem bastante gente viu o marco dos corais aqui tá um pouco baixo né da última vez que eu vim aqui tinha mais água no caso é a maré que tá baixa vamos até ali vamos até ali vou mostrar para vocês olha só galera quando a maré fica alta é que fica bonito viu esse lugar fica bonito demais a maré hoje está um pouco baixa né com certeza daqui para amanhã essa maré deve subir mais ainda vou mostrar para vocês aqui desse outro lado ó aqui também ó pessoal aqui nas praias nessas pedras vale a pena vim visitar aqui em Maceió quando vim em Maceió vim visitar o marco dos corais é um dos lugares mais bonitos aqui da cidade deixa aí nos comentários o que vocês acharam aqui da orla da ponta verde aqui em Maceió comente aí peço a vocês que deixa o like aí nesse vídeo viu deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos tamo junto galera até o próximo vídeo se Deus quiser tchau e aí e aí Obrigado.